O William, chega Paulão, Lucas Lima, arrumou e bateu! Agora autorizou. Levantamento, que bola! Subiu sozinho pra tocar de cabeça ali o Newton. Vamos ouvir o Wagner Villarón, estamos mostrando de novo aí essa bola que levou ao perigo, né? Escapa bonito ali do Vitor Fegasso, o Valdívia. Deu uma patinada, mas ainda continua a bola, chega. Olhou, 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 olhou e bateu! E a bola desviou no Paulo Ricardo. O Castilha tá passando, bola pra ele, o William marcando, ele saiu da marcação, jogou lá dentro! O Nilson caiu lá na pequena área, abriu os braços e reclamou com o árbitro. Vamos ver. Anderson. E ele marcou o pênalti! Pênalti e cartão pro jogador do Santos. Pênalti no Juan, hein? Cometido pelo Paulo Ricardo. Da visão do Ever, Roberto Lopes. Vamos ver. Olha aí, ó. Villarón. Pênalti para o Inter, batendo aqui na Vila Belmira. Pênalti, claro. Pênalti, mas fundiu o jogo. Vai pra bola, pé direito! Pênalti! Pênalti! Valdívia para o Inter Nacional na Vila Belmira! 1 a 0 pro time colorado, bateu no canto. 26 minutos de jogo Inter na frente Vitor Ferraz Nilson Agora para o Marquinhos Gabriel Chegou, bateu BOOOOOOOL Marquinhos Gabriel Empata o jogo da Vila Olha que bola do Nilson Para o Marquinhos Gabriel Ele executou o goleiro do Inter Empata o jogo Aos 36 minutos de jogo Na Vila Olha a bola para o Gabriel Paulão, Gabriel E o Larisson pegou Bola para a área Nilson Segundo o Bandeira A posição era legal Vamos ver O que você achou A impedida A impedida Mas já está legal Foi só uma esticada Olha que bola para o Vitor Ferraz Chegou Bateu a Alisson Segurou Largou e pegou Volta para o Thiago Maia Que vai avançando Que vai chegando Meteu para o Lucas E o árbitro E o árbitro marcou Pênalti É pênalti contra o Internacional Pênalti em cima Pênalti em cima do Lucas Lima Está marcando a arbitragem aqui em Santos Com 13 minutos do segundo tempo E está saindo o cartão também E aí você vai conferindo Temos vários ângulos aí para você Definir Se houve ou não O pênalti Abre os passos O goleiro do Internacional Gabriel GOOOOOOOL Gabriel 14 minutos do segundo tempo Bateu forte no alto Vira o jogo na Vila O Santos faz 2 a 1 no Inter E com muita personalidade Não tem tempo ruim ali Encheu o pé Assumiu essa condição de batedor De pênalti Do Santos Foi para cima Levou a melhor Topou Tiago Maia Arruma Vai para dentro Que jogada espetacular Mas não estava valendo O Bandeira estava marcando impedimento O chute do Tiago Maia Perfeito Bateu lá no travessão Quando ela voltou Dá uma olhada Vilaron Aí o Bandeira Marcou impedimento Que belíssima jogada No meio de 4 ou 5 jogadores do Inter O Tiago ainda dá uma penteada na bola Antes de chutar Grande jogo do Tiago O Jota Não é só por essa jogada não Quando a gente cobra que os jogadores De meio campo do Santos Apareçam mais Uma vez Quando o Lucas Lima Estão bem marcados Quem tem aparecido muito bem Olha lá Penteada Quem tem aparecido muito bem É o Tiago Você viu onde a bola bateu Não veja de novo Paulo Ricardo foi mal Olha o Vandivia Avançou Acreditou Bateu Vandeira Dá um lance aí do zagueiro Paulo Ricardo E o oportunismo do Vandivia E a grande defesa do Bandeira Em cima do Bandeira ali Olha o levantamento Subiu o Leandro Não pegou Marquinhos Gabriel Arrubou pro Lucas Lima Alisson Espetacular A defesa do goleiro Do Internacional Zeca Ainda o Zeca Fugiu bem Chega bem Tocou Pra trás Subiu Gol Leandro 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 Para o Santos 45 minutos Do segundo tempo A bola ficou como um presentaço Ali pro camisa sete no Santos E aí ele coloca no canto Para fazer 3 a 1 Para o Santos Esse é o posicionamento do Leandro Dentro da área Não é ali atrás No primeiro passe